o salve salve rapaziada beleza aqui é o maio trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada nesse vídeo vou comentar mais uma vez né eu fiz um vídeo aí sobre o xbox series s e a galera falou né tem alguns comentários ali até achei até achei os comentários bem bem beciso para ser sincero né do vídeo que eu fiz é sobre o aumento da xbox series s correto e eu falei no vídeo seguinte que o xbox se dizesse para mim ele é o melhor custo benefício comparado com ps5 né você quer entrar na nova geração vamos dizer assim você quer entrar na nova geração se você pegar o preço tu tá entrando nova geração entenda você não tá jogando play 4 nem se tá jogando xbox one você tá jogando xbox series entendeu é a nova geração atual no caso nova geração atual certo e detalhe eu falei que o xbox se dizesse ele era um custo-benefício melhor do que um ps5 acho que as pessoas não entenderam o que eu quis dizer custo-benefício rapaziada tem que primeiro entender o que é custo-benefício custo-benefício é quanto você custia ao quando você compra algo e o quanto ao longo do tempo aquilo vai te trazer de retorno foi isso que eu quis dizer inclusive até um comentário não vou abrir o comentário rapaziada não vou abrir o comentário porque cara tipo assim eu acho um comentário bem becil mano entendeu então eu não vou abrir o ver o comentário do escrito certo que quiser ir lá no meu vídeo ver o comentário vê lá ver por si mesmo beleza ou comenta foi um vídeo que eu fiz de duas eu fiz um vídeo de duas horas explicando todos os motivos porque eu acho o xbox se dizesse melhor que o ps5 não é isso não foi gosto eu não fiquei duas horas falando de gosto pessoal eu fui mostrando fatos então não vou repetir se você quiser assistir eu vou deixar o link na descrição onde você pode assistir né escute como podcast escute como como podcast né o seu momento livre ali na hora que você tiver sei lá e voltando para o trabalho voltando né são duas horas de vídeo mas eu trouxe fatos né eu achei que um preço aqui na americana como você pode ver eu achei um preço de dois mil trezentos e setenta e pouco mano eu achei um valor super super alto na minha opinião maior valor que eu já vi da se você quiser né se a gente pegar por exemplo a gente pegar aqui um site como boa dica boa dica eu sempre os sites para comprar algumas coisas que eu preciso igual tv por exemplo a opção trocamento da minha tv eu venho aqui ó ó e procura aqui ó tá vendo procura aqui ó dois mil reais ó tá aí ó 12 lojas 12 lojas a dois mil reais então não acontece aí tem gente que é tão imbecil cara a mas a microsoft atualizou o site oficial da microsoft do xbox cara ali é um preço sugerido só que tem um detalhe esse aumento só está acontecendo no brasil qual motivo não sei coloquem a cabeça para pensar por que que esses aumentos já tá aparecendo no brasil por que que a chopee porque a express porque essa 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 é isso essas paradas só tá acontecendo no brasil e voltamos aqui tiveram tiveram me interromper aqui no celular então rapaziada eu busco aqui no site boa dica inclusive até quero pegar a trezão minha que a minha televisão tá com problema na hdmi então tem que pegar a trezão nova para mim tem que procurar um bom preço vou te ver que quanto custa uma tvzinha eu gosto de jogar em tv pequeno eu gosto de jogar tv grande não ó tv vamos ver aqui tv tá 32 acho que é o tamanho legal ó tv aí ó valor mais baixo mil e pouco tvzinha 32 lg legal ele olha a trilhãozinho de só mais barata ainda ó a vista aqui ó televisãozinho tamanho 32 polegada top aí 800 900 conto certo seu foco na americana cara cara eu não tipo assim não é o tutorial de ensinar a galera usar a internet acho que eu acho que no brasil a gente sempre se lascou em relação a isso aí sabe por que desde a época do ps1 a gente pegava o jogo videogame portado nunca teve aqui oficial aqui no brasil ps2 também nunca teve o ps2 foi foi ser oficial aqui no brasil no lance depois do lançamento do ps3 para você ter uma ideia mano entendeu então sempre existiu mercado cinza sempre existiu aqui no brasil não é porque o site oficial e tem alguns vendedores imbecis colocando a alto você não vai pagar isso aqui irmão vai ter outro vendedor esse cara aqui vai estacionar um anúncio velho porque tipo assim eu não sou trouxa de chegar eu vou passar meu cartão aqui vou pegar isso aqui ainda vou pagar não é não porque se fosse para mim comprar um série x a esse valor eu prefiro pegar um série série de um séries esse valor eu prefiro pegar um satis aqui ó por exemplo aqui ó por exemplo pegar aqui americanas aqui ó tá a própria americana vou pegar um série x vamos ver aqui e se for para mim pegar se for pegar para mim pegar um 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 séries s nesse valor que eu vou correr atrás por correr atrás por série x aqui ó na americana né na americana eu achei o série x aqui ó ó eu achei o série x por seis mil reais mano mas esse valor não tem lógica mas eu vim aqui no buscar pé aqui só isso aqui é um só um site de busca tem milhares de site de busca daí não precisa ao botar o ser x aqui ó ó ó ó aqui ó aqui ó ó não tera três três seiscentos cara qual é o sentido quando eu fiz o comparativo entendo uma coisa rapazada quando eu fiz o comparativo do xbox séries s com ps5 eu não tô dizendo que o que o ps5 é mais potente ou é menos potente que o séries s eu falei que o custo benefício do séries essa melhor do que o ps5 porque você vai custear você vai custear por exemplo você vai custear o xbox séries vai pagar o séries s ele comprou levou para casa videogame só que você levar para casa videogame cara só um pedaço de plástico é um pedaço de plástico só isso como qual vai ser a lógica do videogame você comprar o jogo você ter o jogo você se divertir com jogos certo os jogos no xbox são mais baratos né inclusive você consegue comprar em outros em outros setores como é né é neba por exemplo né é neba eu sempre compro na neba alguns jogos ali que eu quero que eu acho que tá muito caro na loja vou lá e consigo pegar um preço melhor na neba certo só ativando o código de 25 dias não é conta comprar eu tô vendo muito caixista falar que a conta compartilhada cara caramba mano tipo assim eu por isso que eu não botei nome de ninguém no vídeo sabe por quê porque eu eu acho que é burro ou é burro mau caráter porque entenda códigos de 25 dígitos são resgatado direto na sua conta não é uma conta separada para ser uma conta compartilhada tem que ter o e-mail e senha dessa conta não é isso é 25 dígitos você resgata você entra lá no xbox vai lá na loja e coloca sem resgatar código aí você digita os códigos lá os 25 dígitos e resgata na sua conta lá mano simples mano e quando você pega na neba lá é só você entrar resgatar pelo celular sem entrar no celular tem lá o aplicativo é vpm vpm ponto ponto nat eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui na descrição eu fiz um vídeo especial para isso na descrição que você resgata lá pelo celular para um reiniciar o videogame lá e vai estar lá o jogo na sua biblioteca você pode jogar à vontade entendeu então cara se for só para poder eu pagar na americana esse valor que na americana eu procuro a loja ainda tem um detalhe ó na boa dica aqui são 11 lojas 11 lojas vendendo a mil e seiscentos e eu te garanto uma coisa se você chegar com esse valor aqui no pics no pics na loja ou em dinheiro no ideal seria um pixel para não com dinheiro na rua se você chegar ainda aposta o cara faz com 1.600 tenho certeza mano pô mano tem 11 lojas três lojas vendendo esse valor aí certo um pouquinho mais cara aqui ó tem mais três três mil seiscentos e pouco aqui ó 15 lojas 3.780 cara te garanto se você chegar no pics o cara vai fazer por 3.700 nessa ou o cara vai fazer por três mil e seiscentos tenho certeza que no mano pics bora um acabou na hora e vez de você trazer um séries essa para casa só 15 lojas 15 lojas vendendo a 1.700 cara não faz sentido você ficar ainda atrás desses caras falando besteira aqui aumentou preço sugerido mano seu preço sugerido eu te garanto que vai ter vendedor atravessando a fronteira do brasil para trazer de barra da coberta eu te garanto isso para vendendo o valor muito mais lá sempre foi assim cara sempre foi comprado aqui suíte gameboy de vances gameboy colo ps1 perto de videogame aqui foram comprado no mercado cinza nunca foi o preço oficial engraçado que quando o preço oficial do play 4 era quatro mil reais aqui no brasil a galera atravessava lá fronteiras os vendedores e trazia 1800 1900 reais 2000 aqui a metade do preço preço oficial irmão preço oficial só no brasil a galera vai trazer de fora irmão ainda tem um detalhe tem o mercado de usados ainda irmão ela tem o mercado de usado o cara tá precisando pagar a dívida tá precisando pagar lá a pensão lá para uma empresa né ou a ciência material sabe como chama a merda lá tá precisando pagar aquele bagulho lá ele vai vender o vídeo dele para poder se livrar da situação cada pessoa pagar a moto lá o documento da moto não pagar documento do carro ou pagar o aluguel o cara vai vender mas vai ter mercado mano o séries essa eu já vi a mil reais mano eu já vi a mil reais mano eu já vi a mil reais no facebook no lx já vi podendo retirar pagar os pagar conta com urgência a galera vai ter alguém que vai passar um sufoco vai precisar vender videogame entendeu esse preço aqui é incabível cara é incabível aí eu tô vendo canais que se dizem canais de xbox se dizem canais né não vou citar nome aqui que eu não quero treta com esses caras não quero porque não é porque eu tô com medo deles as entretar com ele é porque tipo o nível de que aí meu eu vou vou perder tempo com os caras que só fica lá enganando a galera eu não mano tô vendo nem comemorando eu tava certo ao aumenta aí porque você não vai ocultar a culpa é sua a companhia de ninguém aqui não cara o aumento é só no brasil a culpa não é nosso usuário porra eu sou eu sou eu assinante gamepads há três anos seguidos consecutivos porra eu assino o xbox ou serviço do xbox do xbox eu jogo eu compro jogos mesmo assinando eu compro jogos aqui culpa que eu tenho se aumentou o valor aqui no brasil tem nenhuma nenhuma não é eu não foi o que escolhi que aumentasse pelo contrário eu acho um aparelho muito acessível você tá vendo nesse valor aqui nesse valor aqui mesmo se você na minha opinião se você tiver que comprar um play 5 eu vou repetir mais uma vez os retardados que não entenderam o que eu falei eu falei que o xbox se lizesse o custo benefício dele é melhor do que o play 5 eu não falei que ele é melhor eu não falei que ele é uma máquina mais potente que o ps5 porra vocês são burros velho eu falei custo vocês têm que entender o que é custo benefício se você comprar uma porra de uma ferro mano eu vou explicar de outra maneira se você comprar uma porra de uma ferrari certo que cada roda custa 5 mil reais cada roda as quatro são só de rodas é mais de 20 mil reais se você comprar uma ferrari aqui no brasil cada roda da ferrari custa 5 mil um exemplo certo não tem lá ferrari lá custa 250 mil será quanto custa uma ferrada não sei chutando você compra uma ferrari aqui no brasil aí você custia as quatro rodas motor gasolina para ferrari eu acredito que seja uma gasolina especial não vai botar qualquer gasolina de boteco né aí você compra um fiat uno aí você precisa sair da sua casa para o seu trabalho você pode sair da sua casa do seu trabalho usando a ferrari pode mas se você passar no buraco um buraco aqui no brasil que existe buraco né a tua ferrari vai quebrar qual é o custo benefício melhor um fiat que vai te levar levar do trabalho da sua casa para o seu trabalho do seu trabalho para sua casa de repente você quiser passear vai te levar para um shopping ou algum lugar alguma festinha ou uma ferrari a mas qual é mais potente mano a questão aqui não é potência mano e se for falar de potência eu vou partir logo para o sério x que o sério x é mais potente velho o playstation 5 ele é ele é 9 ele é 9 teraflops de potência 9 teraflops se for para falar de potência eu press 5 já é descartável porque eu virei mais potente atualidade é o xbox x que é 12 teraflops mas o séries s sendo 4 teraflops né o que o que vale mais ou menos ali um ps4 pro mas ele entrega muito mais que um pc porque você tem acesso alguém pés você tem acesso a promoções melhores preço dos jogos no xbox e no playstation xbox é mais barato você tem por exemplo o avatar por exemplo avatar quem vai jogar avatar no no playstation vai ter que desembolsar 300 reais você no xbox você consegue assinar o ubisoft plus por um mês por 60 você vai jogar o avatar e o assassin's creed mirage por 60 conto vai zerar esses dois vai ter um alguns dias ali restante para jogar outra coisa então por exemplo pra você ir na versão ultimate ainda pra você jogar o avatar no ultimate no playstation você pagar 600 reais 600 reais no xbox você vai pagar 60 reais você vai jogar o mirage você vai jogar o todos os farcroy lá você vai jogar por um mês você vai jogar por 60 vários jogos e o avatar na versão ultimate então quer dizer são são dez vezes mais barato dez vezes mais barato você tá entendendo tudo que acontece custo-benefício falei eu quis dizer que o xbox séries s é um custo melhor o custo-benefício melhor do que o play 5 teve um monte de retardado falando que era maluco que o playstation 5 é mais potente meu irmão eu sou responsável que eu falo irmão se você não fez um subjetivo na porra da sua vida você fica o dia todo enchendo o saco na internet vai estudar irmão eu sou responsável que eu falo eu falei que o xbox séries s é um custo-benefício melhor que o play 5 eu não falei que o xbox séries s é mais potente que o ps5 eu não falei que o xbox séries s é melhor em todos os sentidos o ps5 não falei que é um custo-benefício melhor porque você comprou o aparelho não interessa como que você vai comprar o aparelho se você trouxa de lá comprar aqui na americanas a esse valor aqui absurdo problema é seu irmão se você trouxe você vai lá e compra americana 3 e 800 praticamente ou se você for um cara inteligente tá aqui ó ó dois mil os valores mais alto que foi achado na busca aqui ó foi ó dois mil reais aqui ó dois mil eu te engano se você chegar no pixel a dois mil reais cara porra que eu vou falar pelo amor de deus velho mesma coisa série x cara pelo preço do da americana lá eu consigo pegar em outra loja velho ó preço americano séries s eu consigo pegar aqui 11 x 11 lojas três lojas vendendo esse valor 15 lojas mesmo a questão de você procurar ainda tem um mercado usado ainda você quer o aparelho tem um mercado usado vai lá compra no mercado usado você tá entendendo para você ter ideia teve um amigo meu do nosso grupo aí que amigo dentro que amigo meu e do alexandre né cara o maluco comprou um xbox x eu não sei que você acha foi na amazon se não me engano a três contos série x não tá três contas na promoção que teve você tá entendendo então acontece irmão já tem cupom ainda você consegue colocar cupom ainda mano tem cashback por uma se você for um cara inteligente agora se você for burro você vai lá na americana lá e paga esse preço aqui ó no série x ó aqui o cara tá pedindo 6.000 com 6.000 compro dois irmão com 6.000 que eu comprar dois ó dois aqui é 13 pouco diferença de 1230 1260 eu consigo comprar dois mano os cara mete a mão sempre vai ficar entenda uma coisa última vez que eu falar todo dia acordou um trouxa todo dia acordou um trouxa um bobão e todo dia quando um cara é inteligente esse cara aqui é aquele cara inteligente então ele vai lá joga isca o trouxa encontra com inteligente que que acontece tá negócio só quando você inteligente você passe por uma o cara tá pedindo um 6 conta que não sei x por mais se eu procurar em outro lugar e aqui ó aqui ó aqui ó vou dar um exemplo aqui o facebook facebook vou botar aqui ó o xbox séries essa vamos ver aqui o facebook aqui ó ó aqui ó facebook ó 1800 a mac mais é usado mas é 1800 irmão se você não tem para comprar um novo irmão eu já mostrei para vocês lá a 2.000 reais novos era na caixa tá aqui ó 1800 aí na cá 1800 ó série x 1.500 isso aqui não tá não tá valendo porque dá para comprar novo na loja por esse valor tá vendo é que eu falei para vocês que a questão de procurar irmão aqui ó tá caro tá caro que eu tô falando que né de repente o cara pagou mais caro tá vendendo um pouco mais barato mas você consegue achar na loja aqui ó aqui tá no tá não preço ainda aí acessível se você quisesse comprar 1.600 ó 1.600 preço minha vou botar para assumir aqui ó 1.600 mil ponto setecent vou botar botar a pesquisa aqui pronto ó os valores mais baixos que eu achei ó 1.600 1.600 valores mais baixos 1.600 aí esse aqui eu comprei o meu no quase no lançamento com 1.600 no pixca na loja entendeu porque o preço oficial aqui era se eu não me engano acho que o preço oficial do séries essa era 3 mil mano se eu não me engano é aqui no brasil só que ninguém comprou no site oficial das lojas oficiais primeiro que o xbox não tem representante oficial aqui no brasil não tem nosso representante eu acho que está na argentina se eu não me engano não tem o preço oficial oficial aqui no brasil não tem representante de venda de aparelho entendeu aqui ó 1.500 1.500 mano a mano não dá não vou fazer mais vídeo mas não cara isso aqui é uma resposta porque eu tô vendo muito canal que fala que é canal de xbox o pessoal fala que é canal de xbox certo por ser um canal de xbox os caras estão comemorando aumento dessa dessa parada né meu irmão vocês têm que entender o seguinte tem que ver o seguinte quem quer comprar até a data de hoje consegue comprar no preço bom agora se você for esperar daqui a quatro cinco meses quando todos os estoques das lojas acabarem lá eu mostrei para vocês que eu mostrei para vocês que são 15 11 lojas com esse valor aqui 11 lojas certo que eu vejo aqui e aí e pesquisar de novo aqui 11 lojas tá bom 12 lógico no preço até 2 mil reais se for um pix vai dormir mano eu vende não vai deixar de ganhar dormir para poder não vender e ficar de 20 reais 2 mil reais 12 lojas você espera daqui a 4 5 meses não vai ter essa porra porque alguém vai comprar alguém vai fazer algum cara que tem um pouco de neurônio ele vai chegar e vai parar em frente ao celular vamos procurar aqui na internet vamos ver onde está mais barato opa achei uma loja aqui ó vou lá vou lá pegar o meu vai lá e compra esse 2 mil vai passa no cartão lá pagar sei lá 10 vezes de 200 não sei como é que ela vai pagar tô nem aí também é problema dele eu já tô meu ali já cara eu já tô indo comprar um série x já mano o meu tá ali a mãe porque você vai comprar um série x porque esse aqui eu vou deixar só para emulação eu deixei eu fiz duas horas de duas horas aí de vídeo mostrando como como ele mula bem para caramba entendeu eu vou finalizando por aqui eu fiquei puto para cá porque eu vi um monte de canal que fala que defende o xbox fala que é canal cachista e os caras estão comemorando o momento como se fosse uma coisa legal mas sabe que isso eu entendi a pegada dos caras a mídia hoje em dia funciona assim esse cara funciona assim a lançou o homem-aranha não sou homem-aranha aí o cara vai lá canal cachista compra o homem-aranha e joga lá quer que você assista o homem-aranha no canal deles então é interessante para esses cara que todos os joguinhos ficam caro todos ficam caro e eles não vão falar para vocês o que fazer para poder pegar o seu e eu te garanto a coisa os cara colocar ainda tem um detalhe se o aumento começou no séries s vai ter aumento no playstation vai ter aumento no xbox x como já tem aumento em todo lugar né galera as próprias placas de vídeo aqui no brasil mentiu para caramba esses últimos meses agora teve mais 20 por cento de aumento na placa de vídeo oficiais nos sites oficiais para quem importa como setores produtos como shopee aliexpress é cheio em quem importa esse desses sites aí né wish esses sites que tem chinês aí já entrou 92 por cento de taxação então com certeza aumentar tudo cara só que tem um detalhe que ninguém precisa comprar esse site ninguém precisa ir lá na americana comprar esses valores ninguém precisa mano existe o mercado cinza sempre existiu sempre vai existir sempre vai ter um cara que vai ali atravessar a fronteira ponte da amizade já me fala na ponta de amizade pesquisa sobre a ponte da amizade sempre vai ter um cara que vai atravessar lá de carro vai pegar os três ou quatro pum vai pegar um primo pega outro leva a família para só pra vamos lá na ponta de amizade vai atravessar com 10 parentes lá cada um vai trazer um e vai vender barato aqui irmão pegada é essa entendeu você rapaziada deixe seu like já galera se você segue esses canais aí mano cidade esses caras só faz mais deturbar a mente de vocês mano não siga esse tipo de canais de fanboy é uma fãboy é tem que se lascar mesmo beleza forte abraço a todos é um próximo valeu fui desse seu like como junto